Olá, hoje eu gostaria de analisar com vocês a locomoção, as bases neurais da locomoção. A locomoção é classificada como um movimento automático. Nós não necessitamos necessariamente de um esforço consciente para executar a locomoção, para caminhar. A locomoção é uma atividade motora bastante primitiva porque ela nos habilita, nos capacita a deslocar nosso corpo pelo espaço. O que eu quero analisar aqui com vocês hoje são as bases neurais envolvidas nos movimentos de locomoção. E para tanto, alguns conhecimentos para essa matéria são importantes. Primeiro, o conhecimento dos reflexos medulares e o papel do tronco encefálico no controle da postura. O que eu inicialmente gostaria de analisar com vocês é a atividade recíproca de neurônios, motores, espinhais, flexores e extensores na locomoção. Eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com esse título relativamente longo. E o papel do sistema gerador de padrão de movimento. Também eu vou explicar o que é isso. Bom, começando pelo início. O que é a locomoção na nossa espécie? A locomoção na nossa espécie, ou seja, caminhar, envolve basicamente três movimentos. Um movimento de flexão de uma determinada perna. O balanço da perna, esse movimento de jogar a perna para frente e em seguida a extensão desta perna. Então, na locomoção, de um lado do corpo, nós temos a flexão, a perna é jogada para frente e logo em seguida a extensão daquela mesma perna. Enquanto que no outro lado do corpo, a outra perna se mantém estendida, mantendo desta forma a postura. Então, esses três simples movimentos são os componentes essenciais de uma locomoção na espécie humana. A flexão do membro, o balanço desse movimento para frente desse membro e a extensão. A pergunta é, quais são as estruturas neurais envolvidas na locomoção? Ou seja, quais são as partes do sistema nervoso central envolvidas nesses movimentos de locomoção? Os neurônios responsáveis pela locomoção, que é um movimento automático, normalmente automático, e esses neurônios estão na medula espinhal. Na medula espinhal, nós temos um circuito de neurônios envolvendo a contração de músculos extensores e também de músculos flexores na execução desses movimentos e de interneurônios medulares, pequenos neurônios dentro da medula espinhal, que são inibitórios reciprocamente, portanto, gerando contrações hora dos músculos flexores e logo em seguida dos músculos extensores, de uma forma ordenada, de uma forma ordenada de um lado do corpo e complementar ao outro lado do corpo. Então, os neurônios básicos do nosso movimento de locomoção, ou melhor dizendo, o circuito básico da locomoção, situa-se na medula espinhal. Formando o que se chama aqui, o que se vê é uma medula espinhal, repartida ao meio, um lado e outro. Então, nós temos de um lado e de outro lado na medula espinhal esse circuito de neurônios. Esse circuito de neurônios chama-se um circuito gerador de um padrão de movimento. Ou seja, é um circuito nervoso capaz de gerar um padrão de movimento. O que significa um padrão de movimento? Ou seja, uma sequência de movimentos organizada e alternada. Um padrão. Então, o circuito gerador de padrão de movimento de locomoção está aqui na medula espinhal. Como está em várias outras espécies animais? Ou seja, o deslocamento do corpo no espaço é comum a maioria, a todas as espécies animais, a capacidade de se locomover, ou a capacidade de se deslocar no espaço. Na nossa espécie, qual é o papel desses neurônios, desse circuito gerador de padrão localizado na medula espinhal? Ele está ali na medula espinhal, mas ele, por si só, ele não funciona. Ele não executa suas atividades por si só. É necessário um sistema que aciona esse circuito gerador, um sistema que dispara esse circuito gerador localizado lá na medula espinhal. Normalmente, a estrutura do nosso sistema nervoso central que dispara o circuito gerador de padrão que está lá na medula espinhal, é uma pequena região localizada aqui no tronco encefálico chamada região locomotora mesencefálica. Chama-se de região locomotora mesencefálica porque é uma região no mesencefalo que envia projeções para aquele circuito que está lá na medula espinhal, acionando aquele circuito, fazendo com que ele comece a funcionar. Então, qualquer movimento nosso de locomoção, essa região locomotora mesencefálica dispara potenciais de ação que são lançados, são enviados lá para a medula espinhal, acionando aquele circuito gerador básico do padrão de movimento de locomoção que está lá na medula espinhal. A locomoção, naturalmente, pode ter um componente voluntário, um esforço consciente, vou caminhar, um esforço cortical consciente. É possível, é possível. Mas, normalmente, na experiência de qualquer um de nós, caminhar simplesmente é uma atividade automática. A gente não precisa se esforçar para fazer todas essas sequências, ter um esforço consciente de fazer toda essa sequência de movimentos. Isso acontece automaticamente. E esse circuito gerador de padrão e essa região locomotora mesencefálica atuam em vários tipos de caminhar. Caminhar devagar, caminhar rápido, correr. Em qualquer padrão de locomoção, é sempre o mesmo circuito gerador básico lá na medula espinhal e a mesma ativação aqui dessa região locomotora mesencefálica. Aqui, eu quero demonstrar, assim, para convencer vocês, de que os neurônios básicos para a geração da locomoção situam-se, esses neurônios, situam-se na medula espinhal. Por exemplo, em experimentos em que são feitas transecções da medula espinhal, ou seja, secção completa da medula espinhal, mesmo assim, o animal ainda consegue caminhar, desde que as suas patas, aqui no caso desse gato, são estimuladas. Ou seja, voltando ao que nós tínhamos conversado antes, aquele circuito gerador do padrão de locomoção está ali na medula espinhal, mas ele precisa ser ativado. Normalmente, ele é ativado pela região locomotora mesencefálica. Com a secção da medula espinhal, essa região locomotora mesencefálica, como está aqui, ela não mais atua sobre os neurônios motores da medula espinhal, simplesmente porque a medula espinhal foi seccionada. Mas, aquele circuito que está ali na medula espinhal pode ser ativado por estímulos externos. Por exemplo, por receptores sensoriais localizados aqui na planta, no caso do gato aqui das patas, ou na espécie humana, lá na planta dos pés. Então, esses receptores sensoriais que estão ali localizados, quando ativados, eles podem acionar aquele circuito gerador básico de locomoção que está lá na medula espinhal. E, no caso da espécie humana, também. Por exemplo, um paciente com secção completa da medula espinhal, ele tem uma série de problemas, vários problemas. Alguns deles são os seguintes. Primeiro, a postura. A pessoa com secção completa da medula espinhal não é capaz de manter a postura, que é o que se vê na vida real. A pessoa ou está lá sentada numa cadeira, ou está, em alguns casos, deitada. Não consegue manter a postura. Fazendo um breve parênteses, deve-se dizer que o tronco encefálico é necessário para a manutenção da postura. Bom, fechando parênteses, a pessoa com secção da medula espinhal não consegue manter a postura. Ela também, espontaneamente, não consegue caminhar. Não consegue caminhar porque aquela região locomotora mesencefálica foi... A sua ação foi abolida pela transecção daquelas vias nervosas descendentes. A função da região locomotora mesencefálica deixa de existir com a secção da medula espinhal, simplesmente porque as conexões são cortadas entre ela e aquele circuito básico gerador de locomoção que está lá na medula espinhal. No entanto, nessa situação, se a gente mantém a postura do paciente através de um sistema mecânico, mantém o peso do indivíduo, encosta os pés dele numa esteira rolante, como dessas que se fazem ginástica, encosta os pés dele ali. Esse estímulo tátil na planta dos pés com essa esteira que rola, esse estímulo tátil é capaz de acionar aqui na medula espinhal desse paciente, aquele circuito gerador que está lá. E a pessoa é capaz de caminhar, é capaz de dar passos sobre essa esteira rolante, que naturalmente tem que estar em movimento para continuamente estimular esses receptores mecânicos táteis que estão aqui na planta dos pés dessa pessoa. E isso aqui é um procedimento importante de fisioterapia para esses pacientes. Há uma melhora significativa de várias outras funções, entre elas circulatórias e assim por diante. É importante que ele pode, esse circuito gerador de locomoção que está lá na medula espinhal, pode ser ativado por esses estímulos e a pessoa dar passos, como uma pessoa normalmente faz. Bom, o que nós vimos hoje então é que a locomoção é um movimento automático, assim que ela é classificada. O circuito nervoso básico gerador do padrão de movimento de locomoção, daquele padrão de movimentos, extensão, jogar a perna para frente, esse balanço para frente e, posteriormente, a extensão, esse movimento de locomoção, esse circuito gerador, né, se encontra na medula espinhal. Várias estruturas neurais centrais, lá no tronco encefálico, no cerebelo, nos núcleos da base, no próprio córtex cerebral, todas elas podem afetar esse circuito gerador de locomoção que está lá na medula espinhal. Todas elas, por exemplo, lesões no cerebelo também podem comprometer a locomoção, simplesmente porque o comprometimento do cerebelo vai afetar o padrão de disparo desse circuito gerador que está lá na medula espinhal. O córtex cerebral também é o que fisiologicamente muitas vezes acontece, a execução voluntária de um movimento, né, um movimento de locomoção. Então, a região locomotora mesencefálica é, normalmente, a estrutura que ativa esse circuito gerador de locomoção. Ela que, na vida diária, é ela que simplesmente aciona esse circuito. Claro que todas essas outras estruturas e que núcleos da base e cerebelo precisam estar íntegros e funcionando adequadamente para que a gente tenha uma locomoção adequada. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês sobre o papel do sistema nervoso num movimento muito importante que é o de locomoção. Muito obrigado. Obrigado. E aí